Vitor, meteu a bola pra frente, e a defesa levou a melhor na jogada. Luan. Pablo. Rodrigues. Pablo. Pablo. Meteu pelo alto. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Vitor. Gabriel. Vitor. Gabriel. Vitor. Everaldo. Recebeu o passe. Lançou pro companheiro. Vitor. Está livre na ponta. Vitor. Recua a bola e vai começar tudo de novo. Aí não. Tem que colocar lá pra frente. Vai tentar lá pra... Everaldo. Arboleda. Luan. Eu não vou ter muro... Agora eu vou ter sogIns... Por incrível... Eu não vou ter alguém...